Boa com massa a música, né? Não há nada, não há nada, e você me faz mudar de novo. E você me faz mudar de novo, e você me faz mudar de novo. E quando essa dança é feita, você e eu, eu ainda somos a única. É o meu. É meu. É o meu canto, é meu. É meu. Acesse o nosso site www.sg.lobal.com Tchau.